Música Nessa cidade todas as ruas vão terminar em você Sempre que o sol me aquece nas praças Pede pra eu não te esquecer A sua voz ainda me ensina Em qual estação vou saltar E o seu amor me faz companhia Quando você não está E aqui o quarto é o mesmo E as vezes eu quase te vejo Ao meu lado enquanto te escrevo Cartas e versos, contos pra te alcançar Tudo pra te trazer pra cá Cartas e versos, contos pra te alcançar Tudo pra te trazer pra cá Vejo seu nome em todas as placas Dentro dos trens do metrô E ando feliz, revendo os lugares Aonde você me levou E aqui o quarto é o mesmo E as vezes eu quase te vejo Ao meu lado enquanto te escrevo Cartas e versos, contos pra te alcançar Tudo pra te trazer pra cá Cartas e versos, contos pra te alcançar Tudo pra te trazer pra cá Enquanto te escrevo Cartas e versos, contos pra te alcançar Cartas e versos, contos pra te alcançar Tudo pra te trazer pra cá Tudo pra te trazer pra cá Cartas e versos, contos pra te alcançar Cartas e versos, contos pra te alcançar Tudo pra te trazer pra cá Cartas e versos, contos pra te alcançar 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 Cartas e versos, contos pra te alcançar